Música Eu tô com Eu sou e sei que sou Mais fatinante deus E mais amor Deixei que você A prova, quando eu fiz duas A prova, eu sou o dinheiro Olha, eu não falei assim Cheguei agora Cheguei pra levantar o seu ação Eu vou surpreender Portela começa a se preparar Começa a se esquentar Vamos chamar a Fernanda Esteles Na dispersão, na Praça da Apoteose Quando a Unidos da Tijuca Tá saindo, Fernandinha Eu tô, eu tô aqui Vai estar de novo hoje Mas eu tenho que sofrer Eu sei, eu sei que Passar o povo pra deixar Eu sei que você Na praça e me viajar Eu sei, eu sei que já Que você chorar Na hora do meu chico Cheguei pra levantar o seu ação Eu sei que você O meu Deus da Tijuca E a vida do meu E a vida do meu Ele está me respondendo Por quê? Mas eu já confiei e chorei Ele está me levantando Ele está me levantando Ele está me levantando A minha vida do meu O meu azul O meu azul É na doir-me O meu azul É na doir-me A boca do cruz Sabe a porta do principal A mulher Me chama o sermelho De bom A maniça de missão A bela guarda Com a voz de baseira Eu sou E sei que sou Mais fascinante Deu grande Mais amor É na doir-me É isso O Dedé puxando o samba Iniciando o desfile da Portela Vamos agora Ao botiquinho da Manchete Com a repórter Leila Cordeiro Campeoníssima Portela Entrando na Marquês de Sapucaí Para apresentar o seu enredo Tributo A vaidade Rede Manchete O maior espetáculo da tela Lá na concentração E já que a Portela Vem com o tributo A vaidade Gente Eu estou aqui Com o tributo A beleza Luísa Brunet Rainha da bateria Da Portela Está aqui A inteirinha Para vocês E aí Luísa Vai arrasar no caravão É o sexto ano Eu saí pela Portela No coração da história Que é a bateria Estou torcendo Para que a Portela ganhe Agora você caprichou Assim na roupa Porque o enredo É um tributo A vaidade Agora você está Um monumento A beleza Eu estou E aí como é que você vai fazer Na frente da bateria É isso Luísa Brunet Inteirinha para vocês Agora é com você Varute A Portela é a campeã Nos campeonatos A escola fundada em 23 No bairro de Oswaldo Cruz Na zona norte do Rio Já conquistou 21 vitórias Nos desfiles de carnaval Nesses 21 campeonatos Muitos tiveram a participação Deste Paulinho da Viola Que eu vou chamar agora Paulinho Muita expectativa Aqui na passarela Com a chegada da Portela Orgulho Os portelenses Sempre tiveram Da sua escola Da sua história De seus carnavais Vamos ver agora Cheios de vaidade Como é que vai ser Portela promete um desfile Bem-humorado e irreverente Revelando os diversos tipos De vaidade existentes Inclusive A vaidade de ser portelense Olha só a torcida Da Portela Nas arquibancadas Portela vai abordar também Os motivos que levam o homem A querer ser admirado Homenageado É o ponto forte Da escola este ano A primeira parte do enredo A lenda de Narciso O belo deus Que morreu afogado Ao tentar beijar A própria imagem Refletida no lago Onde se contemplava Ele foi lá E ó Tibum Já era Dançou Sambou Um dos doze carros Alegóricos da Portela Será uma mistura De salão de cabeleireiro E academia de ginástica É a vaidade da beleza E um carro mostrará Um desfile de mísseis Do ano 2000 Realizado dentro De um disco voador Ou seja O tempo passa Mas esse tipo de vaidade Continua existindo Galileu Galilei Vítima da própria inteligência Será apresentado Na última parte Do desfile As alas representarão A tendência Que os mais inteligentes Têm de achar Que são os donos do mundo A Portela Terminará o desfile Com uma enorme estande Onde estão colocados Uma enorme estante Onde estão colocados 21 livros Um pra cada ano Em que a Portela Foi campeã É a vaidade portalense A pesquisa do Ibope Traz agora o resultado Da Unidos da Tijuca 490 pessoas foram ouvidas Unidos da Tijuca Teve 7.7 Na pesquisa do Ibope Vamos conferir agora O placar geral Da pesquisa do Ibope Beija-flor em primeiro 8.8 União da Ilha e Estácio Em segundo 8.7 Imperatriz 8.5 Mangueira e Viradouro 8.4 Linze Imperial E Caprichosos 8 pontos São Clemente 7.9 Unidos da Tijuca 7.7 Grande Rio 7.5 Este é o resultado Até aqui Da pesquisa do Ibope Realizada Na Marquês de Sapucaí Com o público presente Você vê agora A parte de trás Do carro Que traz o símbolo Da Portela Olha aí A águia Esta águia Inclusive Ninguém na escola Deixou fotografá-la Antes do desfile Os portaleses Acham que dá azar Eu sou assim Eu sou Eu sou assim A idade não tem preço Mas não tem o seu preço Você vai saber Dá-lhe por terra Eu sei que dá seu corpo a rezar Eu sei que você não vai ser de ser É, você já Eu sei que você torna Aonde, gente? Aonde, o Sampa? Você também? Então, vamos nessa Eu e você, juntinhos Um, dois, três Agora E é, inimigo A idade não tem o meu Cureira Me chama o CD No titã É o necessário do sangue A velha guarda Com a morte da cena Eu sou E sei que sou Mais fascinante Devorando mais amor Pensei que você A tua alma Foi me abençoar A tua alma A todos os filhos Olha aí Olha aí Olha aí Cheguei agora Cheguei pra levantar Do seu azar Posso perder Posso ganhar E se avançar Venti uma vez E se apanhar Olha aí Olha aí Olha aí Cheguei agora Cheguei agora E se apanhar Posso perder Posso ganhar E se avançar Venti uma vez E se apanhar E mas eu sou 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 E sozinho Mas eu Não confondi Seu E se apanhar E se apanhar E se apanhar E se apanhar Eu sei, eu sei que quando eu for, eu sei que você não vai ser, Eu sei que você não vai ser, eu sei que você não vai ser, Eu vou te sentir, na hora do meu destino, E de pelo meio, eu tenho que ser, Eu vou te dar de uma linda do que eu, E ele não, ele tem o meu, Ele não 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 tem o meu, A linda do que eu sou, O reato do meu ação, O reato infinito, o meu Deus abençoe, Alô, Deus abençoe, Sabe, eu vou proibir, Eu sou um cedeiro, Alô, Deus abençoe, Palô, bateria, tá, Tá, tudo bem? Eu sou, eu sei que sou, A Portela está aí, brilhando no início do seu desfile. Esta é a águia, símbolo da Portela. Veja só como reage o público presente nas dependências da Marquês de Sapucaí. É loucura, hein? Começou quente, começou enlouquecedora a Portela. Vem mesmo em nome da alegria, hein? E a águia, símbolo da Portela, sempre trazendo uma novidade. Este ano, ela é de fibra ótica. Brilha como se fosse uma lâmpada. E além do mais, não são as asas que estão mexendo, ela mexe tudo. Asa, cabeça, até as garras estão sendo manuseadas aí. As garras da águia da Portela. Mais uns dez anos, ela vai sair voando aqui, pelo menos aquele de Sapucaí, hein, Paulinho? Do jeito que a tecnologia vai, é assim. Tem uma coisa mais curiosa, Merci. Você que esteve lá fora agora, a águia emite sons também. Bom, essa águia, inclusive, ela não pôde ser fotografada. Ninguém mostrou nada dessa águia antes do desfile. Todo mundo que é no barracão só não podia ver a águia. A águia realmente foi um grande mistério. E agora o resultado está aí na avenida. Porque eu, pelo menos, estava olhando aqui. A entrada da Portela foi uma coisa triunfal. O público estava delirando lá embaixo. O coração do Paulinho está sorrindo, hein? Eu queria falar uma coisa sobre esse samba. Sobre esse samba que está aí sendo apresentado pela Portela. O samba do Carlinhos Bandeireira, café da Portela e do Irã Silva. Esse samba, ele tem no meio dele uma coisa muito interessante. Primeiro, nos versos, é bom você anotar isso aí. Nos versos, eu sei que faço o seu corpo arrepiar. Eu sei que você não vai sem me ver passar. Eu já vi você chorar na hora do meu desfile zero. Esse trecho lembra muito um samba antigo. Não lembra em nada samba enredo de época nenhuma. Parece um samba de quadro daqueles antigos. É muito interessante, muito... E é estranho isso, porque parece que a Portela fez alguma autocrítica em relação aos sambas que vinha fazendo. O próprio andamento do samba já está um pouco mais lento. Esse samba não é um dos mais conhecidos, não é o mais cantado, mas é muito interessante esse fato. Esse samba não é um dos mais conhecidos, não é o mais cantado, mas é muito interessante esse fato. A Portela já foi um bloco chamado Vai Como Pode, mas como quer que desfile tem sempre à sua frente a águia azul e branca. Esta que você acabou de ver, símbolo da escola que mais vezes foi vitoriosa no Carnaval do Rio. 21 títulos desde 1932. E a águia esteve sempre ali, desde 1932. Paulo Benjamim de Oliveira, Natal, Heitor dos Prazeres, Clara Nunes, Elisete Cardoso. Toda esta gente esteve um dia nas asas da Portela. Paulinho da Viola, né? Uma águia de raízes em Oswaldo Cruz, inspirada no jogo do bicho. A águia já foi até motivo de briga. Em 85, uma cisão de velhos componentes da Portela motivou o surgimento da tradição, que queria a águia como símbolo, mas adotou um condor. Da concepção ingênua dos primeiros carnavais, passou a mexer as asas nos anos 80 e em 90 emitia até os sons de uma águia verdadeira. Como agora também, em 91. Só que agora está mexendo tudo. Olha o público, olha o público. O público, olha o público, olha o azul, é o lado íntimo, o meu grande amigo. A rua do Cranha! Salve os valores do Arteira, todos os que batem. A uma cisão de noção, a velha guarda, a forma de prazer. Eu sou, sei que sou, mas fascinante que já tem mais amor. Eu pensei que você, agora, pode me abençoar, não foi, mas não foi, mas não foi. A comissão de frente está aí. Velha guarda, a formosa e parceira da Portela, como diz o samba, aliás, né? Um dos grandes orgulhos da escola. Este ano faz um tributo à vaidade. E tinha uma tênis campeã do mar. Olha o, olha o, olha o, olha o aí. Cheguei agora, cheguei para levantar o seu achar. Pode perder, pode ganhar o seu achar. Metia uma tênis campeã do mar. E mas eu sou, eu sou, vai. Eu sou, vai, ó. Eu sou assim, eu sou, eu sou assim. Esta é uma águia que não deixa de ser vaidosa também, né, Lessir? É, tributo à vaidade, né? Agora, a vaidade mesmo tem que ter a Portela por ter uma comissão de frente com pessoas que, assim que elas estiverem aí na telinha, a gente vai citar aqui, com licença, hein, Paulinho. Monarco é o pai de Mauro Diniz, Casquinha, Ari do Cavaco, autor do Lato em Três Tempos, Zeca Pagodinho, Alberto Lonato, Wilson Moreira, Carioca, Jair do Cavaquinho, Casimiro, Marcos, Edir Gomes, autor do samba Homem do Pacoval, Periquito, Jorge do Violão, um dos maiores intérpretes de Elisete Cardoso. Só pra você ter uma ideia, você que tá aí em casa, assistindo esse desfile maravilhoso da Portela no seu início, só pra você ter uma ideia de como a Portela mexe com o coração dos portaleses, o Paulinho da Viola, que tava aqui na cabine, saiu da cabine, tá lá fora, tá lá na avenida, tá lá na pista, tá junto da Portela, pra sentir mais ainda a sua escola, a escola do seu coração, pra sentir, pra trazer todas as suas impressões, toda a sua emoção, pra você. Daqui a pouco ele vai voltar. A comissão de frente da Portela tá sendo apresentada pelo tijolo, que durante todo o carnaval trabalha aqui na pista, o maior passista, de repente, que a Portela já teve, e agora vestiu a sua fantasia e veio apresentar a sua comissão de frente. Repare, a Portela já toma toda a marquês e sapucaí, veja aí. Cê tá ouvindo agora o ruído da águia. Gritos da águia. Gritos estridentes da águia da Portela. Gritos da águia. Gritos da águia. Esse é Pedrinho Martins João Kleber, humorista João Kleber Muita gente famosa aí, nesta ala de diretores da Portela É a ala da diretoria Ele é com Barbosa Portela não ganha o título desde 84 Dividiu o título com a Mangueira E a Mangueira foi a super campeã Olha aí quem está presente na sua tela no meio desse povo Márcia Peltier, nossa companheira Apresentadora do Telejornal Hoje na Globo Leleco Barbosa O Vanucci, uma coisa que estava preocupando o carnavalesco Silvio Cunha nesses anos todos É a falta de amor do componente pelo pavilhão da escola A ideia desse título Tributo à Vaidade foi tirada de uma fantasia do Evandro Castro Nino, né Então ele acha o seguinte, que espera que esse tema resgate uma coisa chamada amor pelo carnaval Amor pelo pavilhão, amor pela bandeira da escola Essas estrelas que vêm aí representadas nesta ala Querem mostrar o infinito Logo atrás da ala das estrelas Vem o primeiro carro da Portela A gente vai ver daqui a pouco o carro de Narciso Aí está ele Na reprodução do lago, o de Narciso costumava ver a sua beleza refletida Tem água mesmo ali, hein Uma fonte E um lago embaixo O de Narciso gostava tanto de si mesmo Gostava tanto de ver a sua beleza refletida Ele se debruçou no lago Um dia caiu na água, correu afogado O destaque é Carlos Augusto A história de Narciso é uma lenda grega Que fala da vaidade Aí o termo narcisismo Quando alguém virar pra você e falar Você é narcisista Ele está querendo dizer que você é vaidoso Nada mais do que isso Uma ambulância saindo agora ali da pista da Marquês de Sapucaí Alguma coisa aconteceu Nós vamos aguardar maiores informações Você está voando sobre a portela Olha a ambulância passando ali Ela vem lá da concentração, hein Essa ambulância vai causar um certo problema na evolução da escola Sem dúvida Ela está vindo na concentração No mesmo sentido que a escola está usando Foi o que ela está usando Eu sei que você não vai atingirada Eu sei que você não vai atingir nada Aí está passando o TI imóvel na pista do desfile. Ela vai em direção à Praça da Apoteosa, a dispersão. Estamos vendo aí os gregos. Os gregos nesta ala que foram os inspiradores do narcisismo. Os autores da lenda de narcisismo. Diz a lenda, inclusive, que no lugar onde o narcisismo caiu, na lagoa, surgiu uma flor que foi chamada de narcisismo. Diz a lenda, inclusive, que no lugar onde o narcisismo caiu, na lenda de narcisismo. Mais gregos aí na ala portafoguenses. Esses, esses devem estar felizes. Bi campeão. Esse carro que você está vendo aí em primeiro plano, agora vê no detalhe. É o carro das três raças, a vaidade do índio, do branco e do negro. Os índios tiraram a plumagem das aves para se enfeitar e se pintaram com urucum. Urucum é usado até hoje na fabricação de cosméticos. Os brancos inventaram perucas, sapatos, chapéus. Os negros cobriram o corpo com peles e se adornaram com dentes de animais. E esse é o carro das três raças. Os destaques aí são Flávio e Sibeli, os brancos vaidosos. Tom e Alexandre Dochum representam a beleza da raça negra. Rogério mostra a vaidade que os índios sempre tiveram. O pai Alexandre Dochum é um pai de santos muito respeitado em Jacarepaguá, inclusive atendendo vários artistas famosos. Olha, sei não, tá? Mas tá passando com muita alegria, mas com muita alegria, muita desenvoltura, muita leveza a Portela. Tributo à vaidade. Jorge Aragão, fala alguma coisa, fala sério, Aragão. Fala sério, ele tem uma só em vista isso, né? Essa leveza que você falou, o próprio samba já carrega as pessoas pra isso. E todo portense tem que se sentir mais do que vaidoso. Por estar mostrando esse carnaval. E quem, quiçá, está cantando ano que vem 22 vezes. É, porque a Portela tem 21 carnavais, 21 campeonatos. Eu já disse, repito, é a que tem mais campeonatos entre as escolas do Rio de Janeiro. Depois do carro das três raças, pintam aí três alas. A ala dos brancos, a ala dos negros e a ala dos índios. E esta ala toda azul aí, que você está vendo agora? Tá certo, agora você está vendo o público, a galera, o povão, gritando, sambando, cantando. Esta ala azul que você está vendo agora, eu estava dizendo, é a ala beleza. Representa a beleza. Terceiro casal, Dino e Deise. Dino e Deise, terceiro casal de Mestre Sala e Porta Bondeira. Você leu aí, Tatu e Gisele. Não é bem isso não, é Dino e Deise. Olha só a reação da galera. É de arrepiar. Tá levantando o astral da Marquês de Sapucaí. E essa astral vai mais pra cima daqui a pouco. Ah vai, porque vem mocidade independente de Padre Miguel. Campeão do ano passado, lutando pelo bi. É a próxima atração na tela da Globo, no meio desse povo. Não tem preço, mas eu tenho sofrer. E você gostar de mim. Eu sei. Eu sei que faço teu corpo arrepiar. Eu sei que você não acha que ele vai falar. É você. E o chato você só não. Olha a portela aí. Você já começa a ver agora o carro Oficinas da Beleza. Nesse carro, há uma junção de salão de cabeleireiro com academia de ginástica. Sacrifício, né? Quem quer ficar bonito. É. Não é assim da noite pro dia, não. Tem que ter sacrifício. Quilinhos a menos. Malhar aqui, malhar ali. Aquela coisa toda. Um tributo da beleza. Murilo Vaz, lá no meio, é o demônio do espelho. As moças fantasiadas e pompons, pompons de passar, né? Pó de arroz, aqueles pomponzinhos, são Margarete, Kuti e Eliane. Ressaltando que Margarete é a filha da Dona Iris, a costureira do barracão. Alô, Dona Iris. Vem lá daqui a pouco na Lá das Marras. As passistas de Madureira sambando no pé. Se pintam as baianas, queridas baianas de Oswaldo Cruz e Madureira. 150 baianas da Portela. Elas são as cabeleireiras estéticas. É. As cabeleireiras que cuidam da estética. Com rolos na cabeça e um pano nas costas que representa um pente. Veja só. A presidente de honra dela das baianas é a Dona Jurema, né? A mais antiga. Tem Dona Ivete, Dona Isa, Dona Marli, Dona Marlene, Dona Darcy, que é a costureira do barracão. Maria Saguia, Elisabete, Dona Jurema, Dona Yolanda, Dona Eunice. Sua benção, baianas de Madureira. Afinal, eu nasci na Rua da Portela, né? Você nasceu lá, né? Nasci, eu sou mangueirense, mas nasci na Portela. Vai ser privilegiado assim, hein? É mangueirense, nasceu na Portela. Nessi, Deus te proteja, porque o resto você já sabe. Essa é a ala dos pompons. Grupo todo cor-de-rosa. Grupo da comunidade de Madureira. Meninas da comunidade de Madureira. Eu sou maior, eu sou assim, eu sou, eu sou assim. Baidade não tem preso, mas não tem isso aqui. Eu sei você, eu sei, eu sei que quanto seu corpo vai me enganar. Eu sei que você não vai ser menino. Olha a Portela aí! Pois a gente você chorará. Logo atrás das meninas da comunidade de Madureira, com os pompons. Esta ala que traz os atletas, né? Os atletas... Olímpicos. Inclusive com esta... Esse louro. Esse louro, esse resplendor atrás, que é um louro das vitórias. E você ser um vencedor, não deixe de trazer uma certa vaidade. É o nome. Esta é a ala da dieta. Uma ala engraçada, né? Dieta já é o nome da fantasia da ala Guanabarino. O Vita Métrica e tudo mais. Aquela gordurinha que você perdeu hoje, um centímetro a menos amanhã. Esse pessoal aí jamais poderia estar no desfile da Caprichosos, que acabou de passar. Com aquele banquete todo da Caprichosa. Essas são as crianças. Crianças da Portela. São as saladíssimas dietas. Chapéus de mestre Cuca e muita salada. Quem cuida dessa criançada toda é a Teresinha, viu? Tem coisa melhor pra você emagrecer do que salada? Só salada? Agora quem quer emagrecer, ficar fininho, bonitinho, tem vaidade. É um tributo da vaidade, da Portela. Aí é o casal Mirim da Portela. Ciane e Maurício, que são filhos do Mauricinho e da Sila. Aí está o carro Miss Brasil 2000. Rainha da beleza e da vaidade. Ela vem cercada por 15 miss. Antigamente, né? Alguns anos atrás, o sonho maior. Olha só que beleza, Solange Teodoro. Com essa barriguinha de 7, 8 meses. Pensei em você, aprova, manda visual. Olha aí, olha aí, olha aí. Peguei a porta. Peguei pra nem... Um pouquinho mais pra ele. Posso levantar, não ganhar. Vinte e uma vez, esse campeão. Olha aí, olha aí. Olha aí, olha aí. Peguei a porta. Peguei pra nem levantar, não se levantar. Aí o carro da Miss Brasil. Miss Brasil é representada pelo destaque Maria Monteiro. É que era um grande sonho das meninas. Coisa de 15, 20 anos atrás, era ser Miss Brasil. Todas as meninas com 10, 12, 15 anos, de 10 a 15 anos, queriam ser Miss Brasil. Olha aí. É que passou o segundo casal de mercenário Porta Bandeira, a Maria da Glória. E o Russo, né? Eles têm 9 anos de Portela. Ela já saiu na mocidade de Vicente de Carvalho, Leão de Jacaré Paguá. Tem o filhinho desfilando aí na ave infantil, que é o Rodrigo. E o Russo foi da Portela. Ele é nascido em Coelho Neto. E o ídolo dele é Bagdá. Fala aí, filhinho desfilando. Daqui a pouco quem vai estar desfilando aí é a Julinha. E aguarde. E aguarde. Esta ala vem trazendo roupas culturísticas. Ela acompanha o carro de Miss Brasil 2000. Aí está a Luísa Bruner. Madrinha da bateria da Portela. E a Portela vai chegando com a sua bateria, com a maior ala de cuicas. Repare só. São duas filas de cuicas. Duas ou três? Será que eu vi direito? São duas filas de cuicas. O maior naipe de cuicas das escolas do Rio de Janeiro. A bateria da Portela tem como diretores o Mug, né? O Quinha, o Álvaro, o Paulo e o Índio. E ela tem a sua rainha de bateria, né? Que é a Jô. Vai chegando aí a bateria da Portela. Grande bateria da Portela. Comandada pelo Timbó. Mestre Timbó. São 300 componentes. Você que está aí curtindo o Carnaval Globeleza, olha. O Paulinho da Viola está caladinho. Ele não está nem aqui na cabine. Está lá embaixo, vendo o Carnaval da Portela. Eu estou vendo ele daqui. Você não vê, mas eu não estou vendo ele daqui. Estou sentindo as lágrimas rolarem pelos olhos do Paulinho da Viola. Quero ver o que ele vai falar daqui a pouco. Eu sei que ele vai falar, né, Vanucci? Pode ser que ele vá embora com a Portela daqui pra frente. Pode ser que ele vá atrás, né? Agora o Alessio falou no Monarco. Agora o Mauro Diniz também. No Cavaquinho, fazendo a harmonia da Portela. E quando a gente vê passista, tem que falar na Cátia, na Patrícia, que é a neta do seu Cláudio, que é o sócio número um da Portela. Na Rose, né, na Ludmilla e no Orlando. E no Jerônimo também. Luísa Brunet, mais um pouquinho pra você. Isso aqui é mais, né? Então toma. Eu sou, eu sou assim. Mas é que não me deixe, mas eu tenho que se abrir. Você, 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 eu pego e faço o seu povo. Muitos relógios nesse carro que se chama Admirável Mundo Novo e representa a busca da eterna juventude. É a vontade de parar o tempo pra não envelhecer. Como isso é impossível, né? Quem dera se isso fosse possível. O jeito é apelado então pra cirurgia plástica. É o jeito. Isso dentro do tributo à vaidade. É claro. Que o que vale mesmo é estar aqui, ó. Dentro da cabeça. Nesse carro aí os destaques são Newton Bulgão, o relógio Rococó, Guilherme, o relógio Art Nouveau, e Luiz, o relógio Art Décor. Nossa bela Luiza Brunet, mais uma vez. O tipo da coisa que não se cansa de ver, né? Por isso que a gente mostra pra você a todo momento. E a todo momento também a galera começa a refiar na Marquês de Sapucaí. É a Portela passando, é a Portela mexendo com o povo. Esta ala aí toda em lilás representa a ilusão. A ilusão da vaidade, a ilusão que todos nós, seres humanos, temos que ter. Até que a Luiz Ambrunet aprendeu a sambar direitinho, né? Eu queria fazer uma observação aqui que durante a exibição de Mestre Sala e Porta Bandeira, que é o primeiro casal, né? O primeiro casal que é importantíssimo pra conquista de contos na escola, que é Tatu e Gisele, não houve assim um espaço, sabe? Um espaço suficiente que eles teriam que ter pra fazer a sua exibição. Pediram pra que as alas continuassem desfilando e eu achei que os dois até foram prejudicados na questão do espaço deles. Teriam que ter um espaço maior pra fazer a sua apresentação para o jurado. É uma coisa que nós vimos aqui. Nós temos a cabine em frente ao jurado. E vai passando a Portela, mostrando o seu tributo à vaidade. É a quarta escola a desfilar na Marquês de Sapucaí. Daqui a pouco você vai ter mocidade independente de Padre Miguel, a grande campeã do ano passado. Aí é que eu quero ver. Mocidade independente de Padre Miguel. Aí eu quero ver você me achar no meio desse povo. Esse é o carro da moda, tá? Modelos de alta costura, mariquins, mariquins de peles, nessa alegoria à moda, né? A Martini representa a moda italiana, a Judite a moda americana, Lindalva, Dulce e Macaé, e esse a moda francesa. Olha quem está aí. Glória Pires. Foi rapidinho, mas você viu. O apetinho traz a bateria. O apetinho traz a bateria. Falar um pouquinho das pessoas também importantes para Portela. Tote, que é o vice-presidente de comunicações. Seu Valdemar Martino, que é o administrador do barracão. E o homem responsável por todos os transportes da escola. Os carros não podem sair sem a supervisão dele. E o grande Paulinho Miranda, que é o vice-presidente da escola. Grande Paulinho. As panteras estão passando aí. As panteras sempre foram... Aliás, a pantera sempre foi um símbolo, né? De vaidade. A pantera é um animal super vaidoso. A pantera é um animal super vaidoso. Passando o carro da moda, trazendo a estátua da liberdade, a torre de Pisa, que fica na Itália, e a torre Eiffel, que fica em Paris. Eu não estou vendo a torre Eiffel, não, hein? Estou vendo mais o arco do triunfo, hein? Eu sou o ICER e que sou. Mas vai aceitar a gente te dê. Pode ser bom. Asi está bom, sous a mão. E você, tem que ser. Aberta é de si pode. Olha aí, olha aí. Chegamos. Chegamos a levantar no céu de sal. Vamos sugerir, vamos sugerir, vamos sugerir, vamos sugerir. Eu também pensei que fosse Manoel não, você também né, em casa deve ter imaginado que era o Tassi Zumeira, mas parece com ele Manoel. Meu Deus do céu, esse tá todo engessado ali e tá sambando, é o coração da Portela na avenida, a ala das damas, mostrando a elegância dos salões do início do século. É uma pena né, que a televisão não tenha mostrado, mas na frente dessa ala vem Dodô, primeira porta-bandeira da Portela em 1935, ela foi campeã, e ela foi porta-bandeira até 1966. A Dodô vem na frente dessa ala, vestida com uma porta-bandeira tradicional daquela época, uma coisa muito bonita. Leci, a imagem não mostrou, mas você mostrou. Claro, a gente tá aqui pra isso. Boa beleza, é verdade né. Carnaval campeão, 42 a 2, demais. Chegando aí o primeiro casal do mestre Salle, porta-bandeira, Leci. Cara, você que tá em casa, não imagina a loucura que está a Marquês de Sapucaí. Toda arquibancada cantando, pulando, sampando, é uma energia total. Vamos cantar com eles, vamos cantar com a Portela. Vamos pedir a letra do samba. É um, é dois, é três, vem a letra agora. Olha o porteiro aí. Ele também é você O meu azul, meu azul O meu cara tá bonita Olha a porta na bonita aí Madureira, Madureira, Madureira É a porta na bonita Eu sou e sei que sou Mais fascinante que faz amor Mas sei que você Tá pronto, foi bem-vindo a comprar Eu sou, olha aí Olha aí, olha aí É quem vai levantar do seu instante Com o desejo, posso ganhar o seu Vinte e uma vez campeando Olha eu aí Olha eu aí É quem vai levantar do seu instante E aí? É quem vai levantar do seu instante Vinte e uma vez campeando E mais eu sou Eu sou mais dói Eu sou mais dói Eu sou assim Eu sou, eu sou assim Mas nada eu vou te ver Mas eu sei que eu venho Eu sou você E aí? Eu sei que você acabou Eu sei que você não gosta É, pois é Eu já vi você chorar Na hora do meu desfile Desfile meu E aí? Deu pra cantar um pouquinho? O que mais, né? O que mais? A passagem na portela Pela marquete de Sapucaí Você está vendo aí O carro, a riqueza Riqueza? É, a riqueza Traz muita vaidade também, claro Quem tem, tem Quem não tem, não tem Fazer o que? Cornucópias e pananeiras E dólares Nesse tributo A riqueza que tem como vítima O rei Midas Diz a lenda Que Midas era tão ambicioso Tão ambicioso Pediu aos deuses Para que tudo o que tocasse Virasse ouro Olha aí Cinquenta e seis minutos E o rei Midas quase morreu de fome Porque até a comida que tocava Virava ouro Então tem, ó Isso Tem que ir devagar Com essa louça aí O carro da sabedoria Ronaldo é o Galileu Neuzuíta é a Europa Walter é a Ásia Valdir é a América Gilberto é a África E Ronaldo é a Oceania Quem é que não tem vaidade Por ser sábio? Portela faz um tributo A sabedoria E homenageia a Galileu O italiano Galileu Galilei Foi o primeiro a afirmar Que a terra era redonda Ele foi condenado Só por causa disso O carro é uma biblioteca E os livros São os vinte e um enredo Os campeões da Portela Eu sou o país 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 Vai dar de não ser preso Mas eu tenho que ser preso E você gostou de mim Eu sei Eu sei que faz o seu corpo Pai me aquei Eu sei que você não faz É, pois é, e já viu o texto. Tá bonito, tá bonito. Tá bonito sim, tá bonito sim, diz o puxador que tá bonito, e tá bonito sim. É a Portela, tributo à vaidade. Quarta escola da Marquês de Sapucaí, daqui a pouco tem mocidade independente de Padre Miguel. Campeão no passado, vem tentando vir. Ele também é forte, ele também é forte. Quem está participando juntamente com o Dedé cantando o samba-enredo é o Claudinho e o Jardim Mocidade. A Mãe da Portela começa a sair agora do recuo da rua Salvador de Sá. Sai do boxe, vai levar a escola. Sabe quem chegou aqui na cabine agora? Paulinho da Viola. Paulinho, você estava lá embaixo, viu a Portela de perto, sorriu, se emocionou. E aí? Eu nunca vi pra seguir com a vontade pra falar da Portela, porque todo mundo sabe da minha paixão pela Portela. E eu agora tô aqui na condição de comentarista, né? Preciso falar de outras escolas também. Mas eu devo dizer, né? Todo mundo sabe da minha visão, muito crítica em relação às escolas de samba e tudo. Mas devo dizer realmente que a Portela é um dos desfiles mais bonitos que ela faz nesses últimos anos, né? Realmente uma coisa impecável. E o enredo é muito, muito, muito aquilo que o pessoal da Portela gosta mesmo, né? Que é a coisa assim de fantasias que impressionam muito pela sua riqueza, pela sua... Algumas até com uma certa extravagância, tudo assim, em termos de luxo, né? Muitas plumas. Mas é um efeito muito bonito, visualmente muito bonito. E a Portela tá disponando muito bem. Que nota, Paulinha, que você daria pro Silvio Cunha, carnavalesco da Portela? Sem dúvida, nota 10. Quando a Portela se aproxima do final do desfile, a gente vai falar do pessoal do barracão, né? Serraleiro Edgar, carpinteiro Orlando, escultura Ricardo Denis, fez a águia, né? Escultura Júlio Matos, costura Dona Iris. Chapelaria Claudinho, almoxarife Paulo César, pintor José Carlos e decoração Iramaia, Jane, Alexandre e Valfredo. Alô, barracão! É, a Portela pode perder, pode ganhar, isso é normal. Mas que ela vem pra brigar, que ela vem pra chegar lá em cima, ah, isso ela vem. Aporta, que ela vem pra chegar lá em cima, ah, isso ela vem pra chegar lá em cima, ah, isso ela vem pra chegar. Ele então me respondeu, ele então me respondeu Mais ligado que eu, o meu azul, o meu azul Melhando o infinito, o meu grande abatulido Salva o meu abatulido e matureia Que são os cedeiros que vão passar, mas está de dançar A velha guarda, por morte e parceira Muito bem, vamos então às considerações finais dos comentaristas da Manchete Sobre o desfile da Portela Eu começo com Maria Augusta Bem, a Portela fez um desfile muito bom em termos de chão A Portela tem uma tradição de boa harmonia, de boa evolução E veio de novo mostrar que sabe de lá Que sabe é uma das escolas primeiras fundadas no Rio de Janeiro Com uma enorme tradição, com um componente de primeira qualidade Nas aulas e nas suas diretoria, na sua harmonia O desenredo bem desenvolvido pelo carnavalístico Silvio Cunha E a lamentar esse problema da diferença Da pequena desarmonia de tom do puxador com o instrumento de harmonia de base Que realmente prejudica o de Chico Quero ouvir agora Mestre Maçal Conforme o São Maria Augusta Portela fez um desfile lindo Escola compacta Sem buraco Bateria boa Mas infelizmente, de repente Esse probleminha que de repente joga um desfile no chão Probleminhas que de repente joga uma escola no chão Isso é problema Vai ter que ser dovidor pilares na Portela Isso é problema do departamento musical O resto, Portela está de parabéns Carlinho Maracanã, meus parabéns Madureira, meus parabéns Bete Carvalho Achei o desfile da Portela muito bonito A escola estava muito bem vestida Uma bateria fantástica O samba é muito bonito E eu acho que ela está entre as campeões Apesar desse problema da harmonia Eu acho que não vai ser fatal para a escola não Arando Costa Olha, foi um dos mais bonitos desfiles que eu vi da Portela nos últimos tempos A Portela sempre desfila com categoria, com propriedade Porque tem a... Sabe desfilar tecnicamente Se apresentar diante de cada um dos jurados Isso é uma das feições típicas da Portela Mas este ano, quer dizer, além desse rigor técnico que ela apresenta Havia muita explanaidade A gente sentiu que o desfile fluía com alegria A escola...